Olá, o Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. Essa semana moradores do Miragem e de Vilas do Atlântico fizeram uma mobilização contra a implantação de um supermercado na terceira portaria de Vilas. A manifestação se deu por conta da mobilidade no bairro. No dia seguinte, o muro do condomínio em frente à obra foi derrubado pela Prefeitura. Segundo o secretário da CETOP, Capitão Olinto, o condomínio havia invadido o espaço público, recebeu a notificação, porém não cumpriu o prazo para a retirada do gradeamento. Em entrevista coletiva à imprensa, o secretário anunciou outras alterações para o bairro, como a duplicação da avenida Priscila Dutra na altura da terceira portaria e a alteração no sentido da rua Ana Dias, que passa a ter mão única. Uma plateia atenta que lotou-se em teatro na última quarta-feira assistiu ao filme Um Grito de Liberdade. Produzido e protagonizado por alunos do sétimo ano da Escola Municipal Ana Lúcia Magalhães, o curta-metragem retrata o levante do Rio Joanes, episódio histórico da luta e resistência negra no estado da Bahia, que antecede a Revolta dos Malês. Escrito e dirigido pelo professor Antônio Cláudio Sampaio, o curta mostra um pai, interpretado pelo ator Cristóvão da Silva, que conta ao seu casal de filhos como aconteceu o Grito de Liberdade dos Escravos e o Massacre às Margens do Rio Joanes. O filme narrado no cenário real, onde aconteceu o fato, faz o espectador viajar até 1814. E agora a nossa dica para o seu fim de semana. No mês de março é celebrado o Dia Mundial do Teatro e Nacional do Circo. E aqui em Lauro de Freitas a comemoração será em grande estilo. No próximo domingo, às 17 horas, estreia no Cine Teatro o espetáculo Histórias de Ipitanga, que narra momentos de destaque do nosso município, desde as primeiras tribos Tupinambás até os dias atuais. Você não pode perder! E você também pode colaborar com a LFTV, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. Nosso número é 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem!